Para o coronavírus nesta quarta-feira, a repórter Soraya Mendanha tem mais informações. A assessoria de imprensa da presidência do Senado Federal soltou uma nota nesta quarta-feira confirmando que o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, contraiu o coronavírus. A nota diz, depois de o primeiro exame dar negativo, o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, refez o exame na noite de ontem, dia 17, e nesta quarta-feira, dia 18, atestou positivo para o Covid-19. Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS. E vamos ver como o presidente do Senado se manifestou pelas redes sociais após a confirmação de ter contraído o coronavírus. Vamos ver aqui, nesta rede social, ele escreveu, Sigo trabalhando de casa por meio de ligações. Temos importantes matérias para serem analisadas. O Congresso Nacional seguirá trabalhando e juntos vamos enfrentar essa epidemia. E ele justificou, diga, depois do meu primeiro exame ao novo coronavírus dar negativo, refiz o procedimento que, nesta quarta-feira, resultou positivo para a Covid-19. Estou bem, sem sintomas severos, e sigo em isolamento domiciliar, conforme determina o Ministério da Saúde e a OMS. Muito bem, e antes da decisão do presidente da Câmara de pautar o pedido do Executivo para que o Congresso aprove o estado de calamidade no Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um pacote de R$ 15 bilhões para pessoas desassistidas. A medida é parte da solicitação do governo. Dentro do pacote, está previsto auxílio mensal de R$ 200 destinado a trabalhadores autônomos durante a crise do coronavírus. A ideia é garantir renda para pessoas que não recebem salário fixo e que, em grande parte das vezes, também não contribuem para a Previdência. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante coletiva com a presença do presidente Jair Bolsonaro e outros ministros. São 38 milhões de brasileiros que estão nas praias vendendo mate, que estão vendendo cocada pela rua, sem emprego formal, entregando coisas, são os flanelinhas. Todo esse pessoal, inclusive a gente chama dos autônomos, esse pessoal todo, de repente, quando a economia para e as pessoas ficam em casa, em isolamento social, não é só o restaurante formalizado que fica aberto, é também o bar da esquina, esse pessoal todo sofre. Então, nós estamos estendendo, fizemos hoje o cálculo, o presidente vai assinar essa medida também hoje, conversamos hoje sobre isso, era uma preocupação, ele nos encomendou isso já há uma semana. Outras medidas para auxiliar a população e conter o avanço da epidemia também foram discutidas pelos ministros. E está em avaliação, dentro do governo federal, a possibilidade do fechamento temporário, exclusivamente por medidas sanitárias, da fronteira do Brasil com outros países. Nos termos normalmente semelhantes a essa medida feita em relação à Venezuela, claro que talvez com circunstâncias diversas. Nossa vigilância é considerada hoje, de todos os países, a que pegou os casos dentro do Brasil com mais rapidez, conseguimos seguir paciente por paciente, identificamos transmissão sustentada por nexo epidemiológico. A grande maioria dos países começou a perder pacientes quando chegava em 80 casos. Acho que a saúde sabe do tamanho do enfrentamento, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo o pessoal da saúde, quando interrompem aulas de universidade, as da saúde não são interrompidas. Todos os profissionais de saúde do Brasil estão convocados para trabalharem na linha de frente. Bolsonaro aproveitou a entrevista coletiva para falar que manifestações contrárias e a favor do governo são parte da democracia. Não interessa o que venha a acontecer. Qualquer manifestação popular nas ruas ou dentro de casa com panelaços, nós, políticos, devemos entender como uma pura manifestação da democracia. Ele também agradeceu ao Legislativo os esforços para garantir recursos que vão auxiliar as pessoas que contraírem o coronavírus no país. Quero mais uma vez agradecer aos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, da PGR, do TCU, José Múcio e do STJ. Senhor Noronha, pelo apoio, pela presteza, pela consideração em juntos buscarmos solução para esse problema que passa a ser um problema de todos nós. O momento agora de união de todos é de reflexão e buscar soluções. A verdade está aí. É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. E o mercado econômico viveu um caos hoje. O dólar comercial subiu 3,9%, fechando em R$ 5,19,00, depois de ter chegado a R$ 5,25,00 durante o dia. A Bolsa de Valores brasileira caiu 10,35%, voltando ao patamar de agosto de 2017, com 66.894 pontos. No início da tarde, a Bolsa chegou a suspender os negócios durante meia hora, num mecanismo automático de defesa chamado Circuit Breaker. Foi o sexto Circuit Breaker nos últimos nove dias. E, diante desse cenário, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa Selic de 4,25% ao ano para 3,75% ao ano, o menor nível de todos os tempos. A Selic é a taxa básica de juros da economia do país. Muito bem, sobre os impactos do coronavírus na economia, a gente conversa ao vivo, por telefone, com o diretor da Instituição Fiscal Independente, o economista Felipe Salto. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado por receber o Senado Notícias aí. Eu gostaria que o senhor avaliasse o mercado, como se comportou no dia de hoje, com essas novas medidas que o governo anunciou, que incluem, entre outras, até mesmo uma proposta de liberar a suspensão de contratos e até de cortar salários, tudo por conta dessa crise. Olha, o que nós estamos vendo é, finalmente, uma reação do governo à altura da crise econômica que se instalou já no Brasil em razão do chamado Covid-19, o coronavírus. O espalhamento desse vírus, ele é rápido e as consequências são muito danosas, sobretudo para a população mais pobre. O que a gente observa nos países europeus é que a reação tem sido, foi e tem sido muito grande, nós estamos falando de centenas de bilhões de euros colocados nas economias europeias, seja no Reino Unido, na França, na Espanha. Então, o Brasil começa a reagir na direção correta. O programa anunciado hoje pelo ministro Paulo Guedes de fazer transferências diretas para trabalhadores informais, conta própria, está na direção correta, que nós já vínhamos apontando, porque a crise, ela tem esse efeito, sobretudo, sobre aquele que tem menos poder para reagir, que são os desempregados, que não têm uma renda formal muito elevada e que vão ser prejudicados diretamente ou indiretamente pelos efeitos econômicos da crise. É fácil de entender, as pessoas estão vendo a restrição de circulação que é necessária, tem que ser uma restrição dura. Então, você vai começar a ver os bares, restaurantes, o comércio em geral fechados, todo mundo que pode trabalhando no chamado home office ou teletrabalho. Então, o ministro tomou uma medida correta, o governo tomou uma medida correta, que é essa de criar um benefício de R$ 200,00 temporariamente para um contingente importante de pessoas. Isso tem um peso fiscal e é natural que seja assim. O momento agora é de reagir com o aumento do gasto público em saúde e na mitigação dos efeitos da crise sobre os trabalhadores mais pobres. Agora, doutor Felipe Salto, o senhor falou sobre a questão da redução de receitas, o impacto fiscal vai ser grande, porque com o comércio parado o governo deixa de arrecadar. Mas, entretanto, isso aí parece ser necessário diante do momento. Só que agora, lá na Câmara dos Deputados, já está sendo discutido o decreto do Executivo que vai reconhecer o estado de calamidade pública aqui no nosso país. Por que o governo teve de tomar essa medida? Imagino que tenha a ver com as contas públicas também. Exatamente. É bom lembrar para o telespectador que está nos vendo, nos ouvindo, que existem regras fiscais. São regras para o comportamento da receita, da despesa, do chamado déficit primário, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele dá. O decreto de calamidade pública, essa previsão é uma previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 65, ele exime o governo de cumprir essa meta de déficit primário, que era de R$ 124,1 bilhões para o ano de 2020, permitindo assim que ele possa fazer gastos elevados para fazer frente à crise econômica. É bom dizer que tem que ser gastos temporários, não é para se criar programas ou incentivos permanentes. Todas as ações que vão sendo anunciadas têm que ter prazo para acabar, se necessário, prorroga. Mas o importante de dizer é que essa meta não tem como ser cumprida nesse ano, porque a receita vai ser impactada pela crise do petróleo. O preço do petróleo está na metade do que estava quando o governo elaborou o orçamento deste ano, a Lei Orçamentária Anual. O PIB pode ser muito mais baixo do que estava previsto. Se houver uma recessão global da ordem de 2%, nós estamos falando aqui de um PIB que pode ficar próximo de zero, no caso da economia brasileira. Então, tudo isso vai afetar a arrecadação, sem contar o aumento de gastos que vai precisar ser feito. Esse é um caso de exceção. E nos momentos de exceção de crise, esses momentos exigem medidas excepcionais. Então, é importante essa união do Congresso, do Poder Executivo, na direção da resolução de problemas, da criação de saídas para essa crise, que ajudem a amenizar os efeitos, porque a crise já é uma certeza. Ela já está instalada, ainda vai piorar bastante para depois começar a melhorar. Então, o Estado brasileiro tem um papel importantíssimo a cumprir neste momento. O teto de gastos, que é uma âncora fiscal, uma regra constitucional, ele não está sendo alterado com a calamidade, só a meta de déficit primário. Isso é importante dizer, porque passada a turbulência, passada a tempestade, no próximo ano, tudo pode voltar, de certa forma, a uma certa normalidade, e aí sim, voltando a perseguir metas fiscais e melhorando as contas públicas na linha do que já vinha acontecendo. Ok. Ok. Doutor Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente, vinculado ao Poder Legislativo, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no nosso telejornal. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, então vamos direto ao Salão Verde da Câmara dos Deputados. Vamos conversar com a nossa repórter Isabela Dutra. Isabela tem as informações sobre a sessão da Câmara que está acontecendo neste momento para discutir o decreto do Poder Executivo sobre a questão da calamidade pública. Boa noite, Isabela. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Os deputados estão reunidos já há bastante tempo discutindo o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que cria o estado de calamidade pública. 258 deputados registraram presença. Então, já há quórum para votar, mas eles ainda estão discutindo e devem começar, então, a votação daqui a alguns instantes. Tiago, todos eles, todos os deputados que falaram agora são a favor do decreto. Ele deve ser aprovado rapidamente. Existe um consenso. Inclusive, os próprios deputados estão falando que é uma das primeiras vezes na Câmara que existe realmente um consenso entre governo e oposição. E segundo eles mesmos, é porque todos estamos no mesmo barco. Então, o decreto deve ser aprovado pela Câmara e, em seguida, ele vem aqui para o Senado. Ainda não há data da votação, mas assim que nós tivermos a data da votação aqui no Senado, nós da TV Senado, a Rádio Senado e o site do Senado, nós vamos informar a você, vamos informar as pessoas quando vai ser essa votação. Os deputados, muitos deputados estão usando máscaras. O plenário está praticamente vazio. Existe um ato da presidência da Câmara que limita muito o acesso ao plenário. As galerias estão fechadas e nem a imprensa está podendo entrar. São medidas de prevenção, medidas de contenção também aqui no Congresso contra o coronavírus. Numa noite dessas de votação, aqui estaria cheio, estaria lotado de pessoas, de assessores de imprensa e, como vocês podem ver, está vazio. Isso mostra a gravidade da situação. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falou mais cedo sobre o decreto do presidente e sobre a situação. Veja na reportagem. Se a calamidade pública for reconhecida, a União fica dispensada de atingir a meta de resultado fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. Na prática, isso dá margem para o governo gastar mais no enfrentamento ao coronavírus sem o risco de descumprimento da lei. Em coletiva, o presidente da Câmara dos Deputados disse que quer votar a proposta ainda hoje. Eu preciso votar as matérias. Eu tenho uma medida provisória para votar e tenho o decreto de calamidade. Eu acredito que a minha agenda hoje, ela aqui na Câmara vai ser extensa. Eu tenho um acordo com os líderes, até porque o tema merece que todos os líderes presentes possam falar. Então, não vai ser uma sessão que vai terminar cedo. Eu acho que essa deve ser a prioridade. Sem a aprovação do texto, o Executivo vai ter um bloqueio de gastos orçamentários de cerca de 40 bilhões nos próximos dias. E agora vamos ao vivo com o nosso repórter Paulo Acrísio, que também é médico e ele vai analisar esse dia de tantas notícias relacionadas à crise do coronavírus aqui no Brasil. Boa noite, Paulo. Nós nos falamos de manhã e agora, novamente, você tem a atualização depois de toda essa coletiva de imprensa que reuniu vários ministros. É com você, Paulo. Boa noite, Tiago. Nós ouvimos aí o presidente Bolsonaro numa mudança de tom, ele falando num tom presidencial, que não é habitual. Saudamos essa mudança. Nós estamos muito habituados com isso, né? Dois anos atrás, a gente vê como as coisas mudam. Então, o deputado Jair Bolsonaro era mais um dentre tantos candidatos à presidência da República. Ele venceu a eleição com o discurso de oposição e conseguiu unir em torno de si a vontade de mudança. Três meses atrás, veja você, do outro lado do mundo surgiu um ser minúsculo, um vírus. Todo vírus é minúsculo, enfim. Mas com um poder devastador, sem ideologia, sem partido, com um único inimigo, a humanidade. E é preciso vencê-lo. Para vencê-lo, é preciso ciência e conhecimento. E ainda que ciência e conhecimento não nos tenham dado, até o momento, as respostas que nós queremos e que ansiamos tanto, é preciso reconhecer que ele é capaz de ter um poder destruidor. E só através da ciência e do conhecimento nós vamos vencê-lo. O Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, vem fazendo um trabalho exemplar, trabalho elogiável. O ministro Mandetta vem liderando esse momento. Teorias conspiratórias existem por tudo que é lado, mas sem a ciência e sem o conhecimento nós não vamos vencer essa parada. E queremos destruir esse inimigo. E todos precisamos aprender e estamos aprendendo junto com os cientistas, junto com os médicos, junto com os profissionais, os heróicos profissionais da saúde, que lá na Itália estão fatigados, cansados, contaminados, muitos deles também vítimas. A Itália que é o berço dos avós do presidente Jair Bolsonaro. Acostumado a falar numa linguagem que o povo entende, o presidente mudou e sinalizou essa mudança de tom positiva. Nós vimos aqui na TV Senado senadores e ex-ministros da saúde, como o Marcelo Castro e o Humberto Costa, que, sem abandonar as ideias partidárias, essa história de governo, a posição, nós contra eles, isso aí acabou de sinalizar um apoio às medidas que estão sendo tomadas. É a hora de todos nós agirmos assim. Nosso presidente do Senado, como cidadão comum, foi atingido pelo coronavírus e está cumprindo religiosamente aquele isolamento e esperamos que ele se recupere. Enfim, Tiago, a hora de união é mais importante do que valores, economia, valores materiais, é a vida, vida de brasileiros que trabalham, que bataram dia a dia. Esperamos que as providências todas sejam tomadas, que seja aprovado o estado de calamidade, que todas essas medidas econômicas, no sentido de apoiar os mais humildes, aqueles que não têm emprego, aqueles da economia informal, os que não têm, os que vivem a míngua, fiquem amparados pelo nosso país nesse momento. Tiago, eu vou agradecer. Tá certo. Paulo Acresi, muito obrigado pelas informações. O Paulo está falando da residência dele, porque ele é um servidor público, é jornalista, é médico e tem mais de 65 anos. Então, aqui, por um ato do Senado Federal, estão protegendo os servidores com mais de 65 anos com isolamento no trabalho, pelo teletrabalho. Agora, vamos voltar com a repórter Isabela Dutra. Ela vai atualizar os últimos números da pandemia, especialmente os relacionados aqui ao nosso país, o Brasil. Isabela, é com você. Tiago, segundo os dados das Secretarias Estaduais de Saúde, elas acabaram de contabilizar, existem hoje 509 casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil. Lembrando que até ontem à tarde eram 200. Hoje já são 509 em 20 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, foi registrada hoje a terceira morte por coronavírus e a Paraíba registrou hoje o primeiro caso de contaminação. Tiago. Ok, muito obrigado pelas informações, Isabela. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br.tv. Podemos voltar a qualquer momento. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Um sintonizado aqui na TV Senado. É um sintonizado aqui na TV Senado. Tchau, tchau, tchau. E aí